Música Eu venho aqui hoje fazer um vídeo de finalização da nossa playlist das ornamentações de Natal dos shoppings. Esse ano foi um ano muito especial, nós fizemos muitos shoppings, muitos. Shoppings que nós nunca tínhamos ido, nunca tínhamos feito. Alguns que já tem no canal aí de anos anteriores, que a playlist era bem pequena, 6, 7 shoppings. Hoje, esse ano, nós caprichamos. Nós corremos muito, paramos de lá de fora, fizemos tudo que podíamos para que pudéssemos colocar muito mais shoppings para vocês. Então, assim, eu gostaria muito que vocês tratassem essa playlist com carinho, porque nós fizemos um sacrifício muito grande para poder filmar uma quantidade maior de shopping para vocês, porque nós pensamos muito nas crianças. Então, assim, isso é um presente para as crianças do nosso canal. Para que as crianças conheçam os Papai Noéis, as árvores diferentes, as intenções do próprio shopping com os clientes. Nós temos Papai Noel magro, gordo, preto, branco, todo tipo de Papai Noel. Nós temos todo tipo de ornamentação da Disney, Garfield, Simpson, de caixa de presente, de bolas diferenciadas. Fizemos uma playlist que é para presentear as crianças do canal. Então, tem todo tipo de Papai Noel, todo tipo de ornamentação, todo tipo de brinquedo para as crianças aproveitarem. Então, assim, ainda falta bastante dia para o Natal. Então, aproveita, leve seus filhos lá. Escolha um desses shoppings aí que vocês vão ver aí na playlist. E levem seus filhos para tirar uma foto com o Papai Noel. Nós fizemos com muito carinho para o canal. Corremos muito, corremos atrás. Fomos em todos os shoppings possíveis, tá? Claro que tem mais shoppings. A gente deixou alguns a desejar. Ano que vem, se Deus permitir, a gente faz os shoppings que a gente não fez esse ano. Foi assim que a gente pensou. Os principais shoppings estão aí. O Barra Shopping, que é a maior árvore dos shoppings, né? Que é o número um. O primeiro vídeo no nosso canal foi o Barra Shopping. A gente também fez isso de uma maneira especial. Porque é uma ornamentação especial, uma árvore de Natal especial, gigantesca, com apresentação de orquestra. Então, assim, incrível também. Então, assim, não deixem de aproveitar, tá? São momentos especiais que a gente tem que passar com a nossa família. Agora está chegando no final do ano. Então, assim, aproveitem. Curtam com as crianças. Aproveitem as férias. Levem as crianças para visitar os shoppings, que é um lugar muito maneiro para curtir. E vocês vão ver aí nos vídeos. Tem brinquedos. Tem muitos que tem pracinha gratuita. Tem muitos que tem que pagar. Muitos que tem foto do Papai Noel de graça. E muitos que tem que pagar também. Mas eu acho que mesmo que tenha algum custo, vale a pena um presente desse, né? Aguçar a infância. Fazer com que as crianças sonhem aí com o Papai Noel. Que o Papai Noel existe ainda. Então, assim, é um beijo para vocês. A gente está finalizando a playlist de ornamento. Tchau, tchau.